Exclusive de DJ Smokin' Machine DJ Smokin' Machine Já não consigo ver em mim O homem por quem eu me apaixonai O homem que um dia eu amei Depois de juras e promessas nada te neguei Então me fala, me diz porquê Vais deixar o nosso amor morrer Eu não queria essa situação Mas tu dizes que pra nós já não há solução Se tento ou fala, tu não queres ouvir Digo que vou bazar, não deixas ir Então me diz o que tu queres fazer Mas estou cansada de sofrer Fala, diz aonde é que eu errei Se perdi por nós sempre a lutei Agora vejo essa separação E penso que entre nós já não há solução Fala, diz aonde é que eu errei Se perdi por nós sempre a lutei Agora vejo essa separação E penso que entre nós já não há solução Ainda me lembro dos nossos planos Sonho futuro, nada realizamos Dizes que curtas, mas não queres ficar Que amor é esse, só sabes, meu pai Se tento ou fala, tu não queres ouvir Digo que vou bazar, não deixas ir Então me diz o que tu queres fazer Já estou cansada de sofrer Já não consigo ver em ti O homem por quem eu me apaixonei O homem que um dia eu amei Depois de juras e promessas Nada te neguei Fala, diz aonde é que eu errei Se perdi por nós sempre a lutei Agora vejo essa separação E penso que entre nós já não há solução Fala, diz aonde é que eu errei Se perdi por nós sempre a lutei Agora vejo essa separação E penso que entre nós já não há solução Sei que não és mulher pra mim Toda a gente diz, mas mesmo assim Continuo a te procurar É contigo que eu quero estar Só posso estar fora de mim Eu nunca me senti assim Não consigo me controlar Porque esse teu olhar me mata Esse teu beijar me mata Esse teu tocar me mata Tudo que é teu me mata E o que eu faço eu? Se eu não consigo dizer-te não Sei que é loucura Mas só consigo imaginar Eu e tu, tu e eu É tudo que é meu Mas dá só que é teu Eu toco aqui Tu tocas ali Naquela ponte Ai, morri Um beijo pra ti Outra pra mim Eu adoro quando fazes desse jeito assim E é por isso que eu Só consigo imaginar Só consigo imaginar Eu e tu, tu e eu Vai-me, fui você Um beijo pra mim Um beijawa Um beijo pra mim Um beijo pra mim Um beijo pra mim Um beijo pra mim E agora I've fallen in love My boy Captured my heart I've fallen in love Chama prai chuna I've fallen in love My boy Captured my heart I've fallen in love DJ Smell Cachin I'm creating a certain one night stand But I don't know what happened What happened I gotta untang So in love I'm creating a certain one night stand But I don't know what happened What happened I gotta untang So in love I want a lady in the street That can get a little freaky in the sheets E a sua pescoza, como te-a gostar E se entrebalo, cabo para Pode dar um sonho, um bocado recordado Vão para o paraíso, baby, no parto Escoze sua boca, vou preocupar E agora? I'm falling in love I'm falling in love I'm capturing my heart I'm falling in love E eu me apaixonar, pavor I'm falling in love Falling in love And you're capturing my heart I'm falling in love I'm creating someone I say But I don't know what happened What happened all the time So in love I'm creating someone I say But I don't know what happened What happened all the time So, so in love But I don't know what happened So in love Exclusive mix by DJ Smote, Yashimono Exclusive mix by DJ Smote, Yashimono Exclusive mix by DJ Smote, Yashimono Why am I, why am I sitting here thinking about the good times we had Good times we had But the good times are sad and that the good times are past I wish the good times could last I remember late nights, I remember late nights, all night, laughing on the phone, FaceTiming all night, wishing I was at home with you all night, cause paradise is always hitting in your arms, right? But then it all changed But then it all changed You had a false game And I fell in the trap that wrapped my heart in shame The things I do for love The things I do for love It was never enough You took advantage of my trust without giving up But I'm worth more than that Won't let you hold me back Dancing for a greater purpose Now I noticed that Locked my heart away A new start today I'm moving on So listen to me when I say I'm done with the pain forever And I'm changing my life for the better Cause with all of the heartbreak It's too much I don't let it take no more 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 Cause with all of the heartbreak It's too much I don't let it take no more Done Finished Finite I'm leaving For the longest time I would've never believed that I could get here But I'm here now And turning back is something that I'll never do But where do I start so I can end? I mean I'm leaving But this life is all I comprehend All I've ever known So I felt like I deserved it Until that truth hit me I'm not a piece of trash I'm a human Itambien I'm not a punching bag I'm a human That's been refined Through times that are rough Now it's time to look in the mirror And say enough is enough Freedom starts with me believing You know And life starts with me receiving Trudeau Chunk douche to the past Exit saída Now hit that saída I'm done with the pain forever And I'm changing my life for the better Cause with all of the heartbreak It's too much I don't have to take no more 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 Cause with all of the heartbreak It's too much I don't have to take no more No more Let's go Meio deus Já falei pra não me provocar Pois eu não sou de ferro não vou aguentar Teu jeito de dançar me deixa maler Isso não fica bem Tua cintura fina tem abuso e ar Até quem tá de lado já tá a perguntar Ela tá a provocar ou tá a dançar e Você tá a racha bem Teu corpo já começa a transpirar no meu E o people fica tendo tipo alguém morreu Tô apelando a minha digo ai meu deus Ai meu deus Taché 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 Se continuar assim me muda juros isso não vai prestar Taché 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 Se continuar assim me muda juros não vou aguentar Amém. Não vá por aí, eu não quero te ferir. Não vá por aí, eu não quero te ferir. Ouves fofocas sobre mim e pôs-te a acreditar que alguém topa o meu corpo quando você não está. Quero negar mas não posso, tu nem me deixas falar. Tome nota do que eu vou te dizer. Eu só peço que tu não julgas, porque eu não julgo. E se tu amas, tu tens de confiar. Então não julgo, porque eu não julgo. E se tu amas, aprenda a confiar. Tu tens de confiar. Só Deus modos dirão. Tu tens de confiar. Tudo o que tu disseste vai ser usado para magoar. Estou cansado de te riar. Muda então de assunto. Sei de cor tudo o que vais dizer. Que eu não presto, não te mereço, só te maltratou. Nem imagina se eu fosse ligar tudo o que ouvi. Que alguém topa o teu corpo quando eu já estou a dormir. Estaria a dar em doido sempre que fosses sair. Tome nota do que eu vou te dizer. Então não julgo, porque eu não julgo. E se tu amas, tu tens de confiar. Então não julgo, porque eu não julgo. E se tu amas, aprenda a confiar. Se tu amas, para mim passou. Eu só vou te perder. Não diga-me. Amo o que eu sou. E eu amo o que és. Meu bem. Sem você eu perco o chão. Perco os pés pela mão. Não sei. Se um dia vou encontrar algo especial. Talvez. Se tu fosses televisor remoto. Eu tenho pra te ter. Toda noite de luar. Anjos lá no céu. Eu te dei meu mundo. Te dei o sol, estrela e tudo. Te dei meu coração. Te dei amor. Eu te dei meu amor. Eu te dei meu mundo. Te dei o sol, estrela e tudo. Te dei meu coração. Te dei amor. 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 Eu te dei meu mundo. Te dei o sol, estrela e tudo. Te dei meu coração. Te dei amor. Basta. 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 Habbla. Tenho beleza a cara, palanca negra a cara Eu me lembro do que o sol é o meu Do que o sol é você no meu mundo Me fazes sorrir com você ao meu lado Eu posso sorrir, say love Say love, say love Que sou, que sou, que sou so bom Eu tenho beleza pura, nunca imaginava Terpo na minha loja, junta-me a mim pra sempre Você é o meu mundo, fazes sorrir com você ao meu lado Eu posso sorrir, say love Say love Que sou, que sou, que sou, que sou so bom Isso, 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 isso so bom Isso, 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 isso so bom Eu posso sorrir, eu posso sorrir com você ao meu lado Não me dá mais Não me dá mais Uuuu baby Não me dá mais Não me dá mais Não me dá mais Tu metes sai a curtação Pra tentar-me provocar No meio da pista tu estás a dançar e a olhar pra mim Concentras os meus olhos pra ver se eu me distraio Mas eu tento não conter A galera na mão do teu parceiro pra ir pra baixo, baby Me sinto atrapalhado, quase não vou abaixo também Eu sei que eu te magoei, sei que tinha passado Mas tu fazes questão de me fazer lembrar tudo de novo Quando eu te vejo com o túndigo a dançar Eu me descontrolo, baby Quando eu sei que tu o que estás a achar Fico louco, baby E tu não pares de rebolar Não pare, não Sou pra me dar, não Reiva, 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 yeah Quando eu te vejo com o túndigo a dançar Eu me descontrolo, baby Quando eu sei que tu o que estás a achar Eu sei que tu E tu não pares de rebolar Sou pra me dar, não Reiva, 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 yeah Quando eu te vejo com o túndigo a dançar Quando eu te vejo com o túndigo a dançar Quando eu sei que tu o que estás a achar Quando eu sei que tu o que estás a achar E tu não paras de rebolar Eu me descontrolo, baby Sou pra me dar, não Reiva, 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 yeah Tá me esperado Tá me esperado Tá me esperado Se desculpa, tá me esperado Seu lugar öder, veja Meu filho tá me esperado Da kinda Ah, oh, baby Liguei o meu facebook Me fiz um pedido de amizade Você aceitou Você me aceitou Te escrevi mensagem no chat Dizendo que és muito girar Você me respondeu Até me agradeceu Fala-me, fala-me, até que combinamos um jantar Já em tua casa Tentaste fora do mundo me equipar Me empurraste logo pra cima da cama Tentando-me se reduzir Ves interessante Mas não tens as qualidades de chartãs pra mim Miúda é mais bonita que eu já vi Esse teu porfinho é bem sexy Desculpa mas não posso ficar É que o meu filho tá a me esperar Desde um olhar que eu nunca vi Esse teu churrinho é bem sexy É que o meu filho tá a me esperar Eu tenho muito amor pra lhe dar Meu filho é Amor é Tá me esperar Meu filho é Me agarramove Por enquanto Dobro Mi És Tome Ai F令 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 Grr Essa miúda tem bruxaria Não sei se ela é anão, Maria Olho dela tem montaria Dança com ela, eu vou chariar Eu quero saber o teu nome Quero o número do telefone Eu sei que eu tô a fazer porcaria Porque eu sei que eu vou se atendar Vem dança comigo Nem vou te tocar Nem vou te encostar Nem vou te pegar Vem dança comigo Nem vou te tocar Diz que sim, diz que sim Diz que sim Encoste na dama do outro Eu peguei a dama do outro Eu toquei a dama do outro Não lhe toquei muito Não lhe peguei muito Não lhe costei muito Não lhe toquei muito Não lhe toquei muito Não lhe gostei Não lhe gostei Não lhe gostei Não lhe gostei Não lhe toquei muito Não lhe toquei muito Não lhe peguei muito Não lhe gostei muito Não lhe gostei Não lhe gostei Eu sei que tu andas atrás do meu marido Eu sei que ele és hermoso e bonito Sim senhor Sei que tu ligas do privado E lhe prometes casa e carro Eu to cansada Dessas tuas palhaçadas Que não vão dar em nada Eu sei que o teu plano é nos destruir Que tu não queres nos ver feliz Eu sei que tu eus 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 que tu e Eu atrevimento, me espanta, como é possível, como é possível Não manda mais mensagem, não liga mais pra ele, não quero ouvir tua voz Ouvir tua voz Não manda mais mensagem, não liga mais pra ele, não quero ouvir tua voz Mostra, eu vou te bater Te bater Essa eu sei que eu sei Ei menina, é você Eu já falei na primeira Não vou falar na segunda Porque eu sei que tu não quer me dar a vida Mas eu te avisei Enquanto é do lado você Minha dama é muito nervosa Senão vai te dar a cabeça Muito mais Eu sei Que o teu cano é nos destruir Quando tu não queres nos ver felizes Nossa eu vou te bater Te bater Te bater Te bater Nossa eu vou te bater Te bater Te bater Te bater Nossa eu vou te bater Te bater Te bater Te bater Nossa eu vou te bater Te bater Te bater Te bater Te bater Se inscreva no canal. 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 E aí Hey, eu já sei... E aí... 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 E aí...